Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. Acabei de chegar aqui na loja, gente, deixei Melissa na creche, Geronimo veio trazer a gente, ela acordou, foi papai, deixa eu ir pra escola hoje, que ela já tinha uns três dias sem ir, porque ela tava gripada, né? Então ela passou os três dias, o final de semana, aí no caso já tinha quase seis dias que ela tava já de repouso, né? Então tava tomando os remédios certinho, e aí hoje eu deixei ela ir pra escola, todo dia ela pedia pra ir pra escola, aí hoje ela foi pra escola, não tá aqui na loja comigo. Aí, gente, hoje é dia 1º de março, vou mostrar pra vocês aqui a hora, ó, 8h20, dia 1º do 3, 2023, tá? E hoje, gente, eu vou tentar gravar aqui pra vocês, tá? Produção do mês de fevereiro, vou tentar gravar. E eu ainda ontem consegui fazer uma peça, gente, terminei o jogo de passadeira, o lilás, né, com roxo, aí mostrei pra vocês no vídeo, né, que saiu hoje no caso, mostrei pra vocês, e aí levei material pra casa que sobrou da passadeira, e consegui fazer ainda mais uma peça pra poder incluir na minha lista de produção do mês de fevereiro, que eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Então, vou virar aqui a câmera e mostrar o que foi que eu consegui fazer ontem à noite. Olha só, gente, consegui fazer mais uma bolsa, que tava no meu cronograma de fevereiro, fazer dessa bolsa, né? Aí eu fiz mais uma bolsa, ó, fiz ela cru, com roxo e lilás, tá? Era pra ter feito o tassel, gente, no lilás, né, porque ficou pouquinho lilás, mas não tem nada, não. Aí eu fiz aqui ele no roxo mesmo, ó, no ultravioleta, né, na verdade, mas ficou perfeita, gente. A minha alça, gente, aqui eu faço com 80 correntinhas, tá? Eu faço com 80 correntinhas, aí faço uma carreira de pontos altos e duas de ponto baixo em cada lado, uma de cada lado. Aí ficou assim, ó, aí precisa dar uma puxada ainda pra poder chegar pro lugar. Coloquei o botão, igual eu mostrei pra vocês nas outras, coloquei o mesmo botão aqui. Aí agora, ó, é só prender nesse primeiro espaço aqui de diminuição. E ficou linda, gente, a bolsa. Olha só, era pra trazer uns TNT que eu tenho em casa pra colocar aqui dentro, né? Porque a Josi, ela coloca TNT dentro, aí fica bem cheinha, assim, fica arrumadinha. Aí depois eu trago. Aí agora eu vou tirar a foto dela, tá? E ignora o barulho, gente, tá bem barulhento aqui hoje. E o jogo de cozinha, gente, tá aqui ainda, eu vou mostrar pra vocês. Ó, o jogo de cozinha tá aqui ainda, acabei de chegar. Aí já vou tirar a foto dele aqui. Ó, tirar a foto, tá vendo? Vou mostrar pra vocês mais detalhadamente agora durante o dia, né, o bico, como que ficou. Ficou bem, ó, tá vendo? Bem perfeito, ó, caindo certinho. E é isso, gente, tá? Pro foco do vídeo, que é o vídeo de produção do mês de fevereiro, tá bom? Então vamos lá. Olha só, gente, cá estou eu já com o meu caderninho, né, da produção do mês de fevereiro. Vou mostrar pra vocês, ó, o que eu consegui fazer. Vou falando aqui, gente, pelo caderno, tá? O meu vídeo de produção do mês eu vou fazer aqui mostrando pra vocês direto no caderno e vou deixando, passando aqui do lado as fotos, tá? Porque senão eu vou ter que desarrumar a loja aqui e tem peça que nem tá aqui mais, gente, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês. Esse que tá arriscado aqui, gente, é porque eu anotei duas vezes. Que era o Ayo, tá vendo? Era o Ayo, ó, tamanho médio. Só que eu já tinha anotado o Ayo aqui embaixo. Ayo médio e Ayo infantil, tá? Então eu anotei duas vezes, aí eu risquei e o jogo de banheiro de coruja foi a única coisa que eu não consegui fazer, tá? Que eu não produzi, porque é um jogo de banheiro, gente, que era o rosa pra completar a capinha da descarga que a cliente não comprou, tá? Aí tá lá em casa a capinha da descarga de coruja rosa. Mas aí eu consegui vender todos os jogos de banheiro de coruja e esse mês eu vou ter que produzir pelo menos dois, tá? Então vamos lá. Bolsa de crochê sensação, eu produzi quatro, tá? Eu fiz uma no verde militar com bordô, uma no Havana com cru, fiz também uma no bege com cru, tá? E essa que eu fiz hoje, que é o cru com ultravioleta, que é essa daqui, ó, tá bom? Aí eu fiz essa, então eu fiz quatro bolsas no valor de 60 reais, que deu um valor aí de 240 reais. É porque eu tinha feito só três, aí já tinha feito as contas aqui, aí agora eu coloquei por cima o valor, tá? Fiz o caminho de mesa florata, vou deixar passando aqui a foto pra vocês, no valor de 130 reais. Aí esse de coruja eu não consegui fazer, esse aqui foi o que eu anotei a mais, tá? O jogo de passadeira três peças, eu fiz no modelo misturinha, fiz três jogos de cozinha, tá? Jogo de passadeira. No valor de 150 reais, que deu um total de 450. Fiz também, gente, o caminho de mesa mega rosa, tá? Fiz só um, no valor de 180 reais. O aió médio, eu fiz quatro, no valor de 60 reais, que deu 240 reais também. O aió infantil, que foi encomenda, já entreguei, que foi naquele verde militar, foi 35 reais, também já entreguei. Uma capa de água, gente, pintada, tá? Pra galão. Eu fiz só uma também, foi 45 reais. Já entreguei também, foi encomenda, mas vou deixar passando as fotos aí pra vocês verem. Porta fósforo de encomenda, eu nem sei, gente, se eu tirei a foto. Mas eu fiz com aquela linha, com a linha fina, linha de seda, polipropileno. Eu já entreguei também, foi 10 reais cada um, tá? Aí ficou 20 reais no total. Pano de boneca, gente, eu fiz aqui, ó, seis, tá? Seis panos, no valor de 25 reais, que deu 150 reais. Aí eu vou deixar passando as fotos pra vocês. Pano de prato barradinho, eu fiz 11, tá? Ó, que eu fiz o xizinho aqui, depois eu fiz aqui mais um. Fiz 11 pano, no valor de 7 reais, que deu 77 reais. Eu fiz também uma capa de descarga, de encomenda, no valor de 30 reais, que já entreguei. Não tirei foto, gente, essa daqui eu não lembrei de tirar foto. É, porta papel, mas vocês viram aí que foi aquela... O azul, tá? Acho que foi azul a cor. É, a cliente comprou. Eu vou deixar o jogo de banheiro aqui, que eu vendi pra ela, tá? Eu vou deixar o jogo de banheiro, aí vocês vão ver mais ou menos a ideia de como foi a capinha da descarga. E o porta papel também foi de encomenda. Foi 25 reais o porta papel. Esses tapetes espiral da Shopee, eu fiz três, tá? Só que eu não enviei o da Shopee, tá aqui ainda os três. Então eu fiz eles a 20 reais. Na Shopee é 20 reais, eu fiz 60 reais. Mas aqui na loja eu vendo a 25 reais, né? Mas normalmente as pessoas pagam 20 com desconto, né? Ó, jogo de banheiro Mari, que foi pra Shopee também. Lá eu vendo de 69 reais. Aí eu coloquei aqui, né? 69,90, 70 reais. Então deu 210 reais, tá? Se fosse aqui na loja, o valor dele era de 120 reais, tá bom? Então eu fiz um total, gente, é que era pra fazer 3 mil reais a meta, tá? Era pra fazer 3 mil reais. Mas eu não consegui trabalhar o suficiente o que eu queria trabalhar. Então eu consegui fazer um valor de 1.892 reais, tá? Eu queria ter completado pelo menos os 2 mil reais, mas não foi dessa vez, tá? Não consegui produzir isso tudo. Esse valor aqui, gente, é porque foi antes de eu produzir as últimas duas peças que eu fiz hoje. Aí agora, que eu fiz hoje não, que eu fiz agora no finalzinho do mês, né? Aí agora o total produzido foi de 1.892 reais. Então ficou faltando aí 1.108, né? Acho que 1.108 reais, mais ou menos. Pra poder completar aí o valor de 3 mil reais, tá bom? Aí agora, gente, pro mês de março, eu ainda não fiz a minha anotação. E hoje é dia 1º, vou fazer agora a anotação para o mês de março, tá bom? E aí, gente, nesse mês de março eu quero terminar algumas peças que iniciei. Então eu trouxe aqui, ó, algumas bases que eu tinha em casa. Espiral, ó, tá vendo? Aqui eu trouxe 3 joguinhos pra ver se eu consigo fazer essas bases hoje, adiantar. Bom dia, ó, pra adiantar, 3. Aí vou tá produzindo esse mês de março, tentar produzir, né, peças que já estão começadas. Então vou anotar, vou deixar pra anotar essa produção do mês de março à noite em casa, porque aí eu vou olhar lá, separar tudo que eu tenho, sem terminar, e aí eu vou anotar aqui, tá bom? Mas hoje a produção que eu vou começar é essa daqui. Vou tá adiantando aqui essas bases que eu tinha pronta lá. E é isso, gente, tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu vou começar, é... Vou gravar o vídeo iniciando essas bases aqui hoje, e aí depois eu mostro pra vocês no próximo vídeo. A intenção de hoje era só mostrar, desse vídeo era mostrar a produção do mês, tá? O meu estoque, gente, tá de 10.400 reais, tá? O meu estoque tá de 10.400 reais. E é isso, gente, tá bom? Aí eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!